Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu tô com vocês em mais um vídeo, dessa vez Vídeo de No Limits 2 Drag Racing Eu vi que vocês gostaram desse vídeo Dessa vez eu não tá com música, tô falando até alto Pra vocês ouvirem a minha voz Minha belíssima voz Uau Enfim, bora lá Eu já entrei aqui no jogo E já vendo uma coisa Uma, eu não tenho ouro Duas, eu não tenho dinheiro Terceira, temos carros novos aqui no jogo Então, vamos dar uma conferida lá nos carros novos Mas antes, é novo aqui no canal? Tá perdido no YouTube? Se inscreve, deixa o gostei E divulga com os amigos, tamo aí na caminhada dos 300 inscritos Quem sabe um dia, um carro ou mais Tamo aí na correria Quem sabe, né? Pode ir pro DeloShip? Vamos ver os carros, então O load nesse jogo aqui Olha só Ah, mas são os carros prestígio Hummm, nós temos um Chevrolet Belair Muito BIT Pneu tem, caramba Acho que esse aqui é um Chevrolet Um Ford Um Pontia Eu não sei Acho que é um Pontia Esse aqui tá com visual muito de época Você é louco Olha Blauerzão São os carros exclusivos Então, ó Camaro Z28 Hulk smaga, beleza É o carro do Hulk Tá até que bonito Tem duas coisas aqui nesse carro que não tem no meu Que é Aerofólio e Willibar Coisas que eu não tenho ainda Mas Aqui vocês vão ver o que acontece Assim Vocês gostam de Grau? Vocês querem ver um carro Da Grau? Vou mostrar pra vocês Já adianta Tá bem melhor do que no último vídeo Jesus O Batman tá na corrida de arrancado Não sabia? Esse aqui é um Chevrolet SS Chevel É, eu inverti o nome do carro Mas É um Chevrolet Chevela SS Eu tô com É, o motor tá bom 33% Uma pergunta Você tá usando o fone Porque assim O som tá alto Ah, Jota, abaixa o som Não, mano Ouve a sinfonia do motor Mas assim Abaixa um pouquinho o som Pra não ficar surdo Esse aqui é meu carro Pontique GTO A65 Blauerzão Quase nível 4 Só preciso de 10 mil Coisa que eu não tenho Escapes laterais Não tem um Willibar Tá com a frente de baixo Traseira alta Se você quiser um pouquinho De borracha Eu posso te emprestar um pouquinho Porque Pneu eu acho que tem Não sei Transmissão Tá de 6 marchas E eu vou mostrar pra vocês agora Como tá esse carro Infelizmente Esse jogo Não tem como deixar Marcando ali A velocidade em quilômetros Tá marcando em milhas Mas fazendo a conversão rapidinho A gente Já se consegue Se ligar no que tá bacana Eu tive que colocar Esse paraquedas Na traseira do carro Por quê? Pra dar estabilidade Só que o motor do bicho Tá tão bruto Que não tem estabilidade nenhuma Por enquanto Então eu vou perder um tempo Juntando dinheiro Pra dar estabilidade pra esse carro Eu não tenho suspensão Eu não tenho freio Esse carro aqui Você quer um carro pra se matar É esse carro aqui Porque Ele acelera Mas não freia Então Né Vamos fazer aqui um teste E Cuidado com os ouvidos Vamos lá Vamos lá E vocês viram, o carro deu uma leve empinada, mas leve empinada não, ele subiu e subiu bonito, empinou com classe esse carro, não é carro meu se não empinar, e você achando o que, que é só moto que dá grau, carro também, prova disso é meu Chevette no estilo BR, não tá acompanhando minhas lives e vídeos estilo BR, vai lá ver, tá louco? Bom, vou mostrar aqui melhor em detalhes para vocês, olha, tem um carro ali de fundo, com aquele, hum, Cobra Jet, nossa, para quem não sabe, o Mustang Cobra Jet é um Mustang feito para arrancada, e o bichinho é meio que bruto, hein, são um dos Mustangs mais fortes que existe, Cobra Jet by Savage Down NFR, não sei quem não, é um GT, o Mustang, GT do 2005, né, tá bonito, hein, verde, preto, os Cobra Jet são muito lindos, tá, tá de Pro Charger, ah, V8, isso na frente do Mustang é um turbo, não, isso é um Pro Charger, o que é o Pro Charger? Pro Charger, ele é um Super Charger que imita uma turbina, em que ele ainda vai na frente do carro, só que o Pro Charger, ele, como ele é um Super Charger minúsculo, pode dizer assim, quem faz ele funcionar é o, quem faz ele girar ali, ele vai ligado pela, pela correia, tem uma correia que toca ele, que é, é uma explicação bem nube que eu tô dando, tá, mas, ele é ligado direto do motor, não é que nem o turbo que você coloca, é, uma parte no escapamento e outra pra admissão, o Pro Charger é mais ou menos isso que eu tentei explicar, entendeu, tem uma correia ali, ele vai ligado ali e é isso, o ar que entra ali, entra muito gelado, a pressuriza de um jeito que, meu Deus do céu, e olha que bonito o meu carro ali de fundo, o Mustang é bonito, mas o meu carro ali de fundo tá legal, ó, ah, o que eu fiz no meu carro, eu, por enquanto, eu só troquei os pneus, pneu, 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 não sei, e coloquei umas aderência, pneu tá ludo pra caramba, porra, acho que tem, era, coloquei os paraquedas, que vocês já viram, e agora eu vou tentar fazer uma corrida, né, grande chance de eu perder, porque a galera aqui no nível 5 tá como, ó, sem graça, muito sem graça, então só vamos lá, última corridinha aqui do vídeo, prepare os ouvidos, contra o Mustang Bloco Pequeno Full Nitro, está bom, é isso aí é isso aí Eu perdi porque o jogo deu mais drag, mas vamos ver como é que foi. Se ficaram meio que surdo, comenta aí quantas pessoas perderam a audição com o som no bloco grande. Desculpa, sério, eu deixei o som alto. Bom, de volta de um lugar um pouquinho diferente, mas no mesmo lugar lá do primeiro vídeo que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dê um conferir nos links abaixo na descrição. Se inscreva no canal aí, estamos somando amigos para chegar em 300 inscritos, quem sabe um dia 1k. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu deixei alguém surdo, mas eu falei cuidado com os ouvidos. Eu acho que tá o aviso no título, então cuidado com os ouvidos. no mais é isso, espero realmente que vocês tenham gostado e é isso gente. Valeu. Falou. Não faz drift. Falou. Ficou. 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 Ficou.